Nos ajudem com um like aí, porque o Aderiva é o menor podcast da Podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like pra nos ajudar. Eu adoro esse início. Mas é isso, cara. Pô, eu tive a oportunidade de conhecer o meu grande ídolo, que foi o Roberto Bolanhos, o Chaves. Eu fui duas vezes na casa dele, no México, em Cangú. Então, tipo, pô, isso mudou, assim, muito a minha visão sobre como lidar com o artista. Porque, cara, eu fui lá inicialmente pra gravar o material. Porque, na época, em 2012, 2013, um amigo meu tinha um canal chamado Anos Incríveis, que ele continua. Um canal legal, 400 mil inscritos, assim, que fala sobre séries, sobre coisas nerd. E ele foi pro México gravar um especial e me convidou pra ir junto. E a gente gravou juntos, né, tipo dois repórteres, assim. A gente gravou em vários ambientes icônicos do seriado Chaves, entrevistou o elenco, conseguimos ir na casa das pessoas. E conseguimos, algo que parecia impossível, porque ele não dava entrevista pelas condições físicas dele. Conseguimos ir até a casa do Bolanhos. E a gente ficou o primeiro dia lá como profissionais, assim, cara. 30 minutinhos pra fazer uma gravação e ele nos convidou pra voltar. Mas vocês abordaram ele no dia mesmo ou já tava combinado de entrevistar ele? Não, não. Tava mega combinado. Essa história é longa. Cara, a história, basicamente, é o seguinte, cara. O Fábio Ribeiro, esse meu colega, ele fez um desenho. Ele é desenhista, ele fez um desenho do Chaves e marcou ele no Twitter. Isso em 2012, sei lá. Ah, gostaria muito de te entregar pessoalmente e tudo mais. E o Roberto respondeu. Tudo bem, aceito o presente. Bacana, legal. E aí ele tentou ir pro México e tudo mais, mas sempre foi muito confuso, não dava certo. Porque só tinha um tweet do cara te dizendo que te recebia. Mas efetivamente, mais nada além disso. E eu, teve um evento que a Televisa fez em homenagem ao Bolanhos. Que se chamava América Celebra Anches Perito. Que eles escolheram fãs de todos os países da América Latina pra participar de um evento lá no México. E aí eu fui um dos escolhidos no Brasil. E um desses prêmios era conhecer. O Roberto, só que ele passou mal nesse dia no evento. Ele não atendeu ninguém. E aí a gente acabou não conhecendo. Então, éramos dois amigos com frustrações distintas. Do mesmo motivo. Pô, chegamos muito perto. Eu cheguei a estar no México. Eu cheguei a estar do lado dele e não consegui conversar com ele e tudo mais. A gente começou a apurrinhar as pessoas que a gente conhecia. E aí entra um fato interessante. Quando você quer conhecer um artista. Estuda o contexto, quem tá perto dele. Pra você tentar chegar nele de alguma maneira. Pô, eu fui recebido por uma pessoa lá da produção. Quando eu ganhei esse concurso. Então, já trocava e-mail com essa pessoa. O Fábio tinha falado com a filha dele nessa época do desenho. Então, a gente ia apurrinhar. Pô, gostaríamos muito. Vamos pro México gravar. Começamos um ano antes. Aí, pô, uma intensa negociação. Até que veio a fatídica resposta. Tá bom. Topamos. Ele nunca tinha conversado com um canal no YouTube. Com nada assim. É fora da imprensa tradicional. Vocês podem ir de atal. Ele vai receber vocês meio dia na casa deles em Cancun. Caralho. Vamos. Vamos. Show de bola. Aí, ele ia nos receber numa terça-feira. A gente chegou lá segunda. Não. Perdão. Ele ia nos receber no sábado. A gente chegou segunda. Ou uma semana antes, praticamente. Pra chegar com antecedência. Dá tudo certo. Não tem nenhum problema. A gente chegou no hotel na segunda-feira. O telefone tocou. E fala. O Roberto não vai poder receber vocês amanhã. Aí, os dois. Puta, mano. Já. A história tá se repetindo. Não vai poder receber vocês no sábado. Só vai poder receber vocês amanhã. Hum. Aí, putz. Só que a gente tava na cidade do México. Ele morava em Cancun. É a nossa única chance. Já descartaram o sábado. Que era o previamente marcado. Só pode ser amanhã. Vamos. A gente gastou todo o dinheiro que a gente tinha, né? Porque tu comprar uma passagem no dia da viagem é... É tu dar um rim, né? A gente gastou toda a grana que tinha e foi pra lá. E gravamos, cara. Nos receberam. Foi... Foi... Pô. Foi emocionante demais, cara. Porque eu vi ali, realmente. Meu ídolo de infância. Quem eu acompanhava desde criança. Totalmente diferente da TV, né? Obviamente. Mas, pô. Foi muito foda. E, cara, a gente foi com uma vibe tão legal e tão respeitosa que no final da conversa... Eu, por muito tempo, não falei isso pra não prejudicar quem trabalhava lá. Mas, no final da conversa, a empregada nos chamou e falou, olha... Ele tá convidando vocês pra voltar aqui no sábado. Caralho. O dia que tava previamente marcado. Poxa. Show de bola. Vamos voltar. E a gente voltou. E aí, tipo... Ele tava sozinho em casa. Ele e uma empregada. E a gente passou uma tarde inteira com o Roberto Bolanhos. Fazendo o quê? Cara, fazendo de tudo. Foi, tipo assim, um avô encontrando os netos. A gente ali entendeu que nós não estávamos mais na casa dele como profissionais. E sim como amigos, que ele tinha convidado. Então, não levantamos a câmera. Não armamos um tripé. Não fizemos nada, nada, nada. Não filmamos nada. Só tem duas filmagens de um minuto, assim, de celular. Tipo, só pra dizer que aquele momento existiu. E o resto a gente curtiu. Cara, era um senhor de idade. Já com depressão, por conta da doença. Já não tinha mais contato com ninguém. Ele ficava em casa. Ah, ele teve depressão? Não sabia? Teve, teve. E ele nos recebeu pra conversar, cara. Aí ele falou dos netos dele. Mostrou foto dos netos. Ficou conversando. Ficou falando sobre a série, sobre o Brasil. Ele era muito fã do Brasil. Perguntou sobre jogadores de futebol. Contou vezes em que ele quase esteve no Brasil. Ele estava com quantos anos? Ele morreu com 84, eu acho, cara. Ele falou alguma coisa sobre a vida, assim? Alguma coisa que foi marcante sobre a vida em si? Alguma frase? Cara, as coisas que mais me marcaram dele foi assim, a minha primeira atitude quando eu vi ele. Isso foi muito estranho, porque eu não faço isso com ninguém, isso não é usual. Mas ele me estendeu a mão, só que ele estendeu a mão na altura do peito, assim, sabe? Tipo, pra cumprimentar. Só que ao invés de fazer assim, ele fez assim, tipo, de cima pra baixo, no peito. Aí eu peguei a mão dele e dei um beijo na mão dele. Você é um senhor de idade e tal, né? Não vou abraçar, é meio invasivo, assim. Peguei muito prazer e tal e dei um beijo. Aí ele deu um tapa na minha mão. Falou assim, não, não me beijam, não sou um rei. Ele falou assim, não, foi uma atitude só de respeito, involuntária, assim. E aí me marcou que nesse primeiro dia que a gente foi, a gente se apresentou na entrada ali, né? E sei lá, depois dessa meia hora de papo, ele lembrava o meu nome na hora de autografar um livro ali que eu levei. Ele nem me perguntou para Maurício, ele já autografou. Isso me marcou, assim, como ele era atento, sabe? E como ele não gostava dessa bajulação, né? A gente levou alguns presentes pra ele, como fã, assim, levamos uma carta de um fã clube. E tudo assim, tipo, ele reagia, tipo, oxe, muito obrigado. Mas só, sabe, não, não... Isso me chamou muito, muito atenção, cara. E ele tava escrevendo um livro, que infelizmente ele não conseguiu terminar, que se chamava Adeus Amigo. Ele abriu esse livro pra gente, pra gente dar uma olhada. Ah, tô escrevendo um livro aqui, vou mostrar pra vocês e tudo mais. Eu li algumas, algumas partes do livro. E o livro era uma metáfora sobre o futebol. Ele falava sobre como o futebol dos anos 80 era diferente do futebol atual. Como os atletas tinham perdido o brilhantismo, a vontade de jogar e tudo mais. Só que na realidade era uma metáfora da vida. Ele tava se despedindo da vida, por isso que o livro se chamava Adeus Amigo. O amigo era o futebol, mas na realidade era a vida dele. Então ele fazia essas relações. Cara, esse livro é lindo, é maravilhoso. E infelizmente ele não foi lançado, cara. Porque ele morreu, não terminou o livro. Pô, eu podia lançar ele como ele ficou, né? Pô, cara, seria genial, seria genial. Eu depois conversei com a família. Pô, o arquivo, já tinha visto ótimas, 80 páginas. Cara, lança sim. É. E o livro, cara, e o livro tinha que acabar exatamente onde... Onde ele parou de escrever. Onde ele parou, entendeu? A página em branco depois ia ser genial. Onde ele parou, cara. E aí